Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse webinar. Meu nome é Hanna e eu falo com você diretamente do campus da Universal to Enter, em Enskede, na Holanda. Eu moro aqui desde 2014, quando eu decidi vir mudar para cá para dar um passo à frente na minha carreira e fazer um mestrado em Communication Studies aqui na instituição. Logo que eu me formei, surgiu a oportunidade de trabalhar no departamento de Marketing e cá estou há dois anos. Meu trabalho é voltado para Marketing Internacional e eu sou envolvida especialmente com projetos digitais para promover a universidade para estudantes em potencial, mas também instituições ao redor do mundo. O meu trabalho contribui também bastante com a internacionalização da universidade, buscando sempre trazer diversidade aqui para dentro do campus da universidade. Então é por isso que eu estou aqui falando com você. Também porque parte do meu trabalho, e é uma parte que eu adoro, obviamente, é promover a universidade especificamente para o Brasil. Então é um prazer estar aqui falando com você hoje. Enquanto eu explico os tops que a gente vai falar a respeito hoje, vai dizendo aí no chat para a gente de onde você é, se está tudo certinho, se você está tendo algum problema com conexão, com imagem ou com som, e que aí o pessoal que está no chat vai poder te ajudar, caso seja preciso. Então vamos lá. Meu objetivo aqui hoje é te falar um pouco mais sobre o sistema de educação da Holanda, alguns aspectos culturais do país e outras razões para você considerar a Holanda como opção para você quando você estiver buscando um país para fazer o seu próximo passo na sua carreira na educação superior. Eu também vou te dar um overview mais geral sobre a Universe of Twente, por que você deve considerar a nossa universidade, como que é a cidade de Enskede e, óbvio, também como é a vida de estudante aqui. Vamos falar também sobre scholarships, vamos falar sobre como entrar na universidade, enfim, toda essa parte mais prática. Vamos falar sobre os programas, sobre bacharelado, mestrado, e vocês também vão ouvir uma experiência, a experiência de uma estudante brasileira e um professor também brasileiro que está aqui na universidade. Enquanto eu apresento a universidade para vocês, vocês podem ficar à vontade para interagir via chat. Se sobrar tempo, a gente pode ver no final de fazer um live Q&A, mas vamos ver quanto tempo que a gente vai levar aqui, tá bom? Então aproveitem e não deixem de conversar com a gente. Vamos começar então falando sobre o país onde a Universe of Twente está localizada, que é os Países Baixos. Talvez a ideia de estudar aqui soe um pouco estranha para você, não é exatamente um destino que os brasileiros, de repente, consideram já de cara quando pensam em ir para fora. Mas eu posso garantir que os Países Baixos são sim uma excelente opção, e eu vou explicar o porquê. A propósito, gente, Países Baixos é o nome do país que a gente normalmente chama de Holanda. Mas essa pequena confusão tem uma razão. Das 12 províncias que o país possui, Holland está no nome de duas delas, que é North Holland e South Holland. E as maiores cidades do país, que são Amsterdã, Roterdã e Aia, estão dentro dessas províncias. Então é por isso que é muito comum a gente chamar de Holanda. Então para a gente tornar a comunicação mais fácil, é que toda vez que eu disser Holanda ou Países Baixos, você sabe que eu estou me referindo ao país e não à província. Os Países Baixos são o portal para a Europa. É um país bem pequeno na Europa Ocidental, faz fronteira com a Alemanha, com a Bélgica e com o Mar do Norte. Amsterdã é a capital, Aia é a sede do parlamento e do governo. Há centenas de anos, os holandeses começaram como comerciantes marítimos mundiais, como devem ter estudado, enfim, sobre as companhias holandesas. E isso contribuiu muito para a maneira holandesa de viver e pensar até hoje. Mas quando a gente fala de Holanda, a gente tem algumas associações automáticas, por exemplo, tulipas, bicicletas, barcos, canais, queijo, barco-casa, diques, essa arquitetura que é bem única daqui, os tamancos de madeira que são bem tradicionais e uma sociedade que é altamente igualitária, tolerante e mente aberta quanto às liberdades individuais. E é óbvio também mais bicicletas. Essas são algumas das primeiras associações que você faz quando pensa sobre a Holanda. Isso sem mencionar o fato que os holandeses são extremamente inovadores e pragmáticos também. Mas se você pesquisar um pouco mais a fundo sobre os países baixos, você vai ver que na verdade o país também é ícone em inovação, criatividade, tecnologia e sustentabilidade. De fato, a Holanda é considerada o segundo país mais inovador do mundo, de acordo com o Global Innovation Index. Um exemplo clássico é como os holandeses aprenderam a lidar com a grande quantidade de água dentro e fora do território, através de diques, dunas, delta works e portões aquáticos. Os holandeses têm feito também a respeito de sustentabilidade, é muito notável. Por exemplo, desde janeiro de 2017, os trens da Holanda são operados totalmente com energia eólica. Outro fato é que o governo anunciou recentemente que os carros movidos a gasolina e petróleo serão banidos da Holanda até 2030. Então, é muito comum você ver esse tipo de notícia, porque a Holanda também, por exemplo, também vem se consolidando como líder em Green Gas Technology, que é derivado de biomassa e vai substituir o gás natural. Então, assim, é muito comum você ver esse tipo de notícia que vocês estão vendo na tela quando se trata de sustentabilidade e inovação aqui na Holanda. Mas e quanto à tecnologia? A Holanda é o lugar onde várias tecnologias da vida cotidiana foram inventadas, por exemplo, o CD, a linguagem de programação Python, Bluetooth, DVD, Blu-ray, Ambilight e até o Wi-Fi. E além disso, sim, a internet e o Wi-Fi são muito rápidos e conectados em todos os cantos do país, mas o país também é hotspot para empresas que atuam, por exemplo, na indústria de games. Então, é um país que é extremamente conectado também. E quantas pessoas? O que você pode esperar quando você vier para a Holanda? Eu diria que existem alguns aspectos que tornam a maneira de viver aqui bastante singular. Por exemplo, os holandeses, eles são muito francos e de mente aberta, mas eles também possuem tradições, mas também são modernos. Eles são metódicos, mas também são pragmáticos. Então, é uma sociedade que você se adapta muito bem porque existe uma abertura muito grande. E além disso, o que eu acho muito interessante daqui pessoalmente é que as pessoas obtêm respeito através de estudo e trabalho. Então, assim, toda pessoa é igual e deve ser tratada como um igual. E além disso, a vida cotidiana é muito estruturada ao menor detalhe. Então, assim, o povo holandês acredita que para realizar um bom trabalho, os riscos e consequências de tudo o que eles devem fazer têm que ser considerados com bastante precedência. Por último, mas não menos importante, os holandeses mandam muito bem no inglês. Os holandeses são classificados em segundo lugar no mundo em proficiência em inglês dentre os países onde o inglês não é língua nativa. Então, assim, a sua vida não vai ser difícil aqui porque você não fala inglês. No entanto, se você quiser aprender, é óbvio que existem diversas opções, inclusive aqui dentro da universidade, para você poder aprender holandês. Agora, assim, é óbvio que você vai ter alguns desafios quando se mudar para cá. O choc cultural é sempre uma possibilidade, o clima é diferente, e não importa o quanto que é, quão semelhante seja a cultura de um outro país com a cultura daqui, sempre vai haver algum choque. Mas a boa notícia é que dentro da universidade a gente tem pessoas para ajudar quem tem esse tipo de problema, esse tipo de choque. Então, assim, é fácil encontrar, inclusive, também pessoas que passaram pelo mesmo problema. Porque como é uma universidade internacional, é óbvio que mais pessoas também passaram por isso. Então, enfim, é possível encontrar suporte para isso. Eu acho que eu passei uma visão geral sobre a Holanda, mas antes da gente ir para o nosso próximo tópico, eu vou passar um breve vídeo para vocês, resumindo todos esses aspectos. Estudia em Holanda. Cada ano, muitos estudos internacionais undergoam a experiência de Dutch. Mas o que isso significa? O que faz estudar em Holanda tão ótimo? Holanda é realmente internacional orientada. Eu quero dizer, onde você vai encontrar estudos de mais de 160 países? 1 out of 10 estudos internacionais é uma universidade internacional. Você conhece que nós temos mais de 2,100 English-taught programas? Muito bom, né? Você sabe o que é melhor? A qualidade da nossa educação. Você não vai encontrar essa qualidade de educação, a tão confortável, em algum lugar de outro. A open-minded-se de Dutch pessoas é reflexionada em que nós educamos. É em que nós ensinamos, em que nós ensinamos, em que nós ensinamos, em que nós ensinamos, Quando você está estudando aqui, Holanda oferece um monte de oportunidades para emprego e emprego-seekers. Holanda é a casa de alguns dos maiores 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 maiores, como Philips, Shell e muitos outros. Nós ainda temos um especial 1-year program para você para se desenvolver, chamado Orientation Year. Você pode ser parte da Holanda Alumni Network para todos os que teve a experiência de Dutch. O quanto tempo eu tenho? O que? 30 segundos? O que é um tempo para um fato. Dutch pessoas são o melhor não-native inglês do mundo. Holanda é também um dos mais felizes e mais saudáveis. E as instituições educacionais rankam entre o top 2% do mundo. Mas há mais para o Holanda. Holanda é criativa, alta-tech, diversa, inovida, bem-ocatado, bem-ocatado, tem uma unique cuisine e um histórico. Nós temos uma unique cultura e um alimento de pessoas. Eu já consegui. Agora que a gente já falou sobre a Holanda, vamos falar então sobre a Universt of Twenter. A Universt of Twenter está localizada em Jenskede, como eu falei no começo, que fica no lado leste dos Países Baixos, pertinho da fronteira com a Alemanha. Para vocês terem uma ideia de como a gente está perto, dá para atravessar a fronteira de bicicleta em torno de 20 minutinhos a partir do centro de ensa. Então eu sempre recomendo quem chega aqui e vai lá e faz uma selfie na placa dizendo que você já está anulando, você atravessou a fronteira de bicicleta. Amsterdã está aproximadamente 2 horas e meia daqui de trem, Berlim 6 horas e meia e Bruxelas 4 horas e meia. Então é uma cidade muito bem conectada para quem gosta de viajar, que eu imagino que seja o caso de muita gente que quer estudar fora. A Universt of Twenter é High Tech Human Touch. Mas o que significa isso? Vamos partir do seguinte, a universidade tem três objetivos principais, que são engajar em pesquisa inovadora, ter um impacto profundo na sociedade e construir respostas multidisciplinares aos grandes desafios do mundo. Ok, mas como a universidade segue atrás desses objetivos? A gente tem aqui alguns números interessantes. Todos esses rankings que vocês veem nesse slide, coloca a universidade entre as universidades que configuram as melhores 1% do mundo. A universidade é também a mais empreendedora da Holanda e foi eleita no ano passado a melhor universidade de tecnologia e engenharia do país também. A universidade é uma sala de pequeno porte com cerca de 10 mil estudantes. Esse número de estudantes permite que a universidade tenha mais atenção com os estudantes e põe de fato em prática a filosofia de ensino que é o problem-based learning of PBL. Mesmo sendo considerada uma universidade pequena, essa é a única universidade com o campus centralizado da Holanda. E eu vou mostrar daqui a pouco, mais tarde eu vou mostrar um pouco mais sobre como é o nosso campus. A universidade também conta com um grande número de aluminais espalhado pelo mundo. Dependendo de onde você mora, pode ser possível entrar em contato com ex-alunos. No LinkedIn você pode localizar essas pessoas e perguntar, por exemplo, sobre a experiência deles, enfim. E também tem um overview de quantas pessoas que já estudaram na universidade, que moram hoje no seu estado, por exemplo. Falando especificamente sobre os brasileiros que se formaram na universidade nos últimos anos. Todos os brasileiros que começaram o programa, o seu programa de mestrado, o bacharelado aqui desde 2014, que foi o ano que eu vim, 76% ficaram na Europa para trabalhar na área, sendo a grande maioria na Holanda. Os que voltaram para o Brasil o fizeram ou porque não tinham desejo de ficar, mas também conseguiram bons empregos no Brasil. Então vai muito também, é óbvio, do desejo de cada um. Outro fato muito interessante é que o número de estudantes internacionais que permanecem na Holanda até cinco anos após a graduação é altíssimo, é cerca de 25% no geral. E se você for considerar só o pessoal que estudou Engenharia e Tecnologia, esse número chega a 40%. Então 40% de todos os estudantes internacionais que estudam Engenharia e Tecnologia estão na Holanda mesmo depois de cinco anos após a graduação. Esse é um número muito alto. Logo, se a sua ambição é ter carreira internacional, eu diria que a Holanda é uma opção a ser considerada, mas eu posso explicar um pouco mais sobre isso à frente, como que funciona a questão de visto e tudo mais. Como eu falei, a Universal of Twente, e você também já viu um vídeo sobre isso mais cedo, é a universidade mais empreendedora da Holanda e busca ser a universidade mais empreendedora da Europa. Nos últimos 30 anos, se vocês terem uma ideia, mais de mil empresas, mais de mil startups iniciaram suas operações aqui dentro do campo. Os exemplos são Booking.com, Takeaway, que é uma empresa que é muito famosa na Europa, que faz a delivery de comida, Sigmax e várias outras. Além disso, a universidade promove eventos como o UT Challenge, onde os estudantes são encorajados a criar um produto ou serviço e apresentar para empresas conveniadas, e o Bedraven Daren, ou Company Days, que é uma feira de trabalho que acontece aqui dentro do campus. Isso sem falar, gente, também na própria filosofia da universidade. Como é uma universidade que instiga o aluno a buscar, a desenvolver o seu próprio conhecimento, esse espírito empreendedor também é refletido no próprio ensino. Vocês já devem ter visto por aí, ainda falando sobre empreendedorismo, que os Países Baixos podem ser considerados o novo MIT, tanto pela quantidade e potencial de startups, e também o número de empresas inovadoras que estão surgindo a cada dia. Nesse infográfico que vocês estão vendo, dá para você ver como as startups estão divididas no território holandês. Se você olhar na região de Enskede, onde você vê Twente, nesse slide, se destaca pelo número de empresas relacionadas à autotecnologia e materiais. Enskede fica no coração dessa região chamada Twente, e adivinha onde estão localizadas a maioria dessas empresas em Enskede? Aqui dentro da universidade. Isso faz com que as empresas sejam mais próximas dos cursos dos alunos, seja para parcerias de pesquisa, trabalho, ou até mesmo para começar a sua própria empresa. Enquanto a gente se prepara para a próxima parte desse webinar, eu vou passar um vídeo curtinho sobre o Novelty, que é um hub de startups localizado aqui dentro do campus. Essa organização, que vocês vão ver o vídeo agora, pode te ajudar com assessoria caso você queira levar uma ideia adiante também. Tchau! 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 aqui na universidade como professor visitante, certo? E ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele como profissional acadêmico também. Mais tarde, vocês também vão ouvir sobre a experiência de uma estudante. Então, Eduardo. Olá, pessoal. Bom, Ana, obrigado pelo convite. Como você disse, eu estou aqui como professor visitante. Eu sou da USP de Lorena. É um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, no qual eu estou aqui justamente buscando modelos de cooperação, universidade e empresa, e principalmente modelos emergentes de cooperação, no qual a universidade de Tuente tem dos mais diversos. Eu visitei Tuente em 2017. Não só a Tuente, outras universidades aqui na Europa, nos Estados Unidos, mas eu fiquei encantado com o que eu vi aqui. E aí, então, resolvi desenvolver um projeto de pesquisa para tentar modelar um pouco dessas práticas aqui. As atividades aqui são bem relacionadas ao empreendedorismo acadêmico, a aprendizagem baseada em projetos. Enfim, o High Tech Human Talk me encantou muito também. E isso me fez tentar pensar como será que eu posso modelar um pouco disso e levar um pouco dessas práticas para o Brasil. E eu decidi passar, então, aqui quatro meses. Eu cheguei em setembro. Estou visitando essas atividades. Tem muito ainda para se conhecer. Na verdade, gostaria de ficar muito mais tempo aqui, mas é um projeto que tem um cronograma final de quatro meses. E eu já tenho visitado atividades como o Novelty, o Design Lab, Kines Park e outras ações, vários workshops que acontecem por aqui. Eu estou participando em todos, me colocando na maioria do tempo até no lugar do aluno, assistindo às palestras, vendo como os professores tratam esses assuntos em salas de aula. Enfim, as oportunidades não só para os alunos, para os professores, para os pesquisadores aqui também. A Universidade de Duente realmente tem esse carinho com o Brasil. E passar um tempo aqui, com certeza, vai enriquecer muito a experiência, o know-how de quem vai trabalhar na área de educação, como é o meu caso. Bom, toda semana, então, aqui eu tenho participando de atividades, visitando, realizando entrevistas, verificando como que é que funciona essa relação, esse empreendedorismo acadêmico na Universidade de Duente. Eu só sei dizer que aqui é tudo de bom. Se você tem oportunidade de estar vindo para cá, não perca. Realmente, a Universidade de Duente é tudo de bom. Ah, que legal, legal, Eduardo. Eu acho que a experiência do Eduardo abre espaço para a gente falar sobre a nossa próxima parte desse webinar, que é sobre educação e pesquisa. Antes de eu explicar exatamente como funciona, vamos ver esse pequeno vídeo sobre o tema. O desafio global do nosso tempo é mais maior do que nunca. Na Universidade de Duente, nós somos pioneiros, infusando tecnologia, ciência e engenharia com ciências sociais, para impactar o mundo ao redor de nós. Em nossa paixão para entender nosso planeta e melhorar a vida para todos no mundo, cientistas, educadores e estudantes, aplicar essa unica, cross-disciplinaria, após a nossa excelência em disciplinas científicas, para contribuir a alguns dos desafios que nós enfrentamos. Working together with numerous partners and inviting those who share a curious entrepreneurial spirit, businesses, governments, peers, students, we build and reshape the future. The depletion of Earth's resources is pushing us to create a more circular economy. Consumers demand better, affordable, personalized products. Industries want efficient production, predictive maintenance, new business models. Formelly isolated factories and supply chains are merging into intelligent manufacturing systems. The University of Duente plays a leading role in this emerging field by combining production technology, ICT, supply chains and business modeling. Digitalization is forming entirely new worlds, redistributing power and shaking up our notions of privacy, identity and democracy. Our University is a game changer in building reliable and intuitive digital systems, integrating digitized systems in our environment and the domain of well-informed decision-making and explainable data analytics. Societies' challenges call for new materials with functionalities not yet found in the physical world. By manipulating the very building blocks of nature, we create those materials. The University of Duente is leading in applying fundamental research across disciplines with advanced computer modeling in diverse domains, for example, in nanotechnology and biomedical materials. The UN Global Goals, ambitious and inspiring as they are, reveal a vulnerable planet. Ending poverty, coping with climate change, responsible production and consumption. Technology can sustainably contribute to the long-term resilience of society. Our University combines three vital knowledge domains that can reshape our planet for the better. Data, technology, people. Healthcare faces many challenges worldwide. The trend towards personalization promises patients more effective treatment. Our University is a front-runner in updating healthcare and creating more customized treatments with technologies in early detection and targeted treatment of diseases and improved patient independency. Curious and entrepreneurial people, inside and outside the University of Duente, combine their experience in technology, science, engineering with social sciences to initiate change, progress and renewal. We call this high-tech human touch. Now let's talk a little bit more about education and research here at University of Duente. The University of Duente is considered a university of engineering and technology. But this doesn't mean that the focus of the university is only in these areas. In fact, the university is a multidisciplinary institution. This means that regardless of the program that you do, you will always have a crossover with other programs or other areas of study. The UT believes that this type of approach prepares better students to be the solucionators of problems of the future, Já que a ciência estudante está apto para ver e analisar as situações de um ponto de vista mais holístico. Como eu disse antes, nós amamos o nosso slogan, que é High-Tech Human Touch. Isso basicamente reflete como aplicamos ciência e tecnologia de ponta aos problemas enfrentados por pessoas reais no mundo real. Um exemplo bacana que eu sempre gosto de dar é o caso de pesquisa com carros autônomos, Os carros que não precisam de motorista. A universidade, obviamente, atua no desenvolvimento de tecnologia e engenharia do carro, é óbvio. Mas esse não é o único foco da pesquisa. Existem grupos de pesquisa aqui dentro que são focados em entender e criar soluções quanto ao impacto que essa tecnologia traz para a sociedade, para o meio ambiente, tanto em termos de comportamento quanto em termos de legislação, por exemplo. A universidade oferece em torno de 20 programas de bacharelado e mais de 30 programas de mestrado em inglês. Isso sem falar dos programas de doutorado, PDN, intercâmbio, cursos de verão e cursos online que a gente oferece. Está vendo essa sala de aula no slide que está bem lotada? Ela fica muito bonita na foto, mas esse não é o jeito que a universidade ensina. Os programas aqui são desenhados no formato PBL, como eu falei antes, que é Problem Based Learning. Isso significa que uma vez que você esteja aqui, você vai trabalhar bastante em grupos e diversas vezes com estudantes e cursos diferentes para resolver e analisar problemas e casos. Além disso, os estudantes são estimulados a interagir com os tutores e professores durante as aulas. Então, assim, o professor aqui é muito mais um coach, ele é muito mais um tutor do que um professor tradicional, como a gente imagina. A ideia é que você construa o conhecimento junto com os demais, ao invés de apenas receber a informação de forma passiva. Essa foto, por exemplo, já representa melhor como que os nossos estudantes trabalham em grupo. Essa foto foi fechada no Design Lab, que é um espaço multidisciplinar que a gente tem aqui dentro do campus. Mas, além dele, a universidade também tem outras instalações inovadoras, como o Smart, XP Lab, o Laboratório de Realidade Virtual e a Classroom of the Future. Isso sem mencionar os laboratórios de robótica, nanotecnologia, pesquisa em biotecnologia e o túnel de vento. A UT também se orgulha dos institutos de pesquisa que possuem reconhecimento internacional, como o Mesa Plus e o Mira. A universidade possui cinco departamentos, que a gente chama aqui de faculty. Cada departamento é responsável por uma quantidade de programas. Então, você tem uma ideia da quantidade de programas que nós temos e como que eles se interligam, dá uma olhada nesse slide. Ele parece um pouco confuso, mas é só poder mostrar como que é tudo tão multidisciplinar. Então, assim, embora cada programa pertence a uma faculty, eles também podem ser envolvidos nas pesquisas de outro domínio também. Esse gráfico é só sobre os programas de mestrado. Se a gente for olhar, se a gente for fazer a mesma coisa com o bacharelado, vai ficar assim. Eu não vou detalhar exatamente todos os programas, enfim, mas eu vou pedir a Beatriz, que está no chat, para colar os links com a lista de cursos de bacharelado e mestrado para vocês. Certo. Agora que você já sabe mais sobre pesquisa e educação, vamos falar como funciona o processo de admissão. Eu vou falar mais sobre os programas de mestrado, mas caso tenha alguma pergunta específica sobre o processo de admissão no bacharelado, fala com a gente no chat, que a gente vai achando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, assim, para ser considerado para um programa de mestrado, os candidatos precisam ter pelo menos o diploma de bacharel ou licenciatura com um coeficiente final de 7,5 de 10. Para aplicar, você não precisa de pagar nada para a universidade e também não é necessário fazer nenhuma prova tipo vestibular. Mas será necessário que você envie alguns documentos para provar que você está apto a estudar aqui e que o seu perfil, de fato, se encaixa com o do programa e vice-versa. Alguns programas podem pedir alguns documentos extras na admissão, como uma entrevista via Skype ou de MET. Mas a lista certinha do que você precisa para poder aplicar para o seu programa, você vai achar na página do programa que você quer fazer especificamente. Vou detalhar nos próximos slides como que é o processo, o software e os documentos que você vai precisar de coletar. Primeira parte, não perca os prazos. Para os estudantes não europeus, o prazo é 1º de maio. Esse é o prazo final de submissão completa de todos os documentos. Mas caso você tenha cidadania europeia, o que é o caso de muitos brasileiros, o prazo já é um pouco mais extenso. Você tem até o dia 1º de julho. Mas em todo caso, eu sempre recomendo, assim que você já tiver todos os documentos em mão, faça a submissão. Não espera o prazo, não. Basicamente, o que você vai precisar de fazer é juntar o seu histórico escolar, diploma, teste de inglês, cópia do passaporte, currículo, resumo do seu DCC ou monografia e uma carta de motivação. A submissão de todos esses documentos é feita online. Mais pra frente no processo, a universidade vai pedir para você poder enviar alguns documentos via correio, mas isso é depois que você já está admitido. No processo de aplicação, você vai ter contato com dois sistemas, com dois softwares. O primeiro é o StudiLink, que é uma plataforma comum para todas as universidades holandesas. E o segundo é o Osiris, que é um sistema que a universidade usa após a aplicação inicial no StudiLink. Parece complicado, mas não se preocupe que o Admission Office vai te ajudar nesse processo. A submissão dos documentos vai se dar nessa segunda plataforma que vocês estão vendo na tela, que é o Osiris. Após você fazer toda a submissão dos documentos, você tem que ter certeza que você apertou o Submit Application, senão a candidatura não vai ser processada. Então, assim, não vale só você fazer o upload dos documentos e achar que o Admission Office vai olhar. Não vai, você tem que, de fato, submeter a sua application. O Admission Office, o departamento do curso, vai levar em torno de quatro semanas para processar a sua aplicação. Caso você precise da carta de aceite da universidade antes desse prazo para poder aplicar para uma bolsa, você precisa levar esse prazo em consideração. Então, assim, como a universidade leva, sei lá, quatro semanas para poder processar, em média, vamos dizer que você precisa de uma carta da universidade até o dia, sei lá, primeiro de maio. Então, faça a submissão da sua candidatura antes do primeiro de maio. Faça pelo menos quatro semanas antes para dar tempo de você receber a sua carta e fazer e aplicar para uma bolsa. Certo. E quanto aos custos? Nesse slide você vê o quanto que é necessário pagar para a universidade, tanto para os programas, para o programa de mestrado, tanto para os programas de um ano, que são o caso das ciências sociais, e os cursos de dois anos, que são os casos de engenharia e tecnologia. Esses são os valores válidos para um ano, para o ano acadêmico de 2018 para 2019. Aliás, 2019 e 2020. Agora, quanto aos custos de vida, a gente tem aqui uma estimativa e, de novo, é uma estimativa, tudo vai depender, obviamente, do seu estilo de vida. A gente fez uma lista de alguns itens que são essenciais. Então, assim, esses custos são por ano, mas eles podem variar, novamente, de acordo com a acumulação que você escolhe. Pode parecer bem alto, mas se você comparar com outros destinos da Europa, Estados Unidos, por exemplo, você vai ver que esses valores são bem razoáveis, então, em torno de 850, 900 euros por mês. E, quando a gente fala da parte financeira, vamos falar também das bolsas de estudo que a universidade oferece. Então, assim, a universidade, para começar, ela possui uma ferramenta chamada Scholarship Finder, que é onde você consegue visualizar todas as opções que estão disponíveis para você, de acordo com a sua nacionalidade e o seu nível de estudo. Nós temos bolsas que são financiadas pela universidade, mas também por parceiros externos. Você pode, obviamente, aplicar para mais de uma bolsa, mas é preciso que você esteja atento aos requerimentos e prazos de cada bolsa em específico, que cada bolsa tem uma regulamentação diferente. Note que as bolsas oferecidas pela universidade só podem ser combinadas com outras bolsas se ela for parcial, ou seja, menor do que 25 mil euros. Então, só para exemplificar algumas, a gente tem a Universe of 20 Scholarship, que é uma bolsa própria nossa, a gente tem em torno de 50 bolsas disponíveis por ano e esses valores variam entre 3 e 25 mil euros, dependendo da sua nacionalidade, dependendo de uma série de fatores. Tem a Roland Scholarship, que é uma bolsa menor, que também pode ser combinada com a UTS, que é a Universe of 20 Scholarship, dependendo do valor que você receber da UTS. A gente tem a Orange Tulip Scholarship, que eu já vou explicar, e a gente também tem um programa de bolsa exclusivo chamado The UT, Brasil Scholarship Program, que é especificamente para os estudantes que fizeram Ciências Sem Fronteiras aqui na Holanda. A gente tem duas bolsas disponíveis, esse já é o terceiro ano que a gente tem essa bolsa, e ela no valor de 15 mil euros. Então, se você fez o Ciências Sem Fronteiras na Holanda, você pode aplicar para essa bolsa. Vamos falar sobre a Orange Tulip Scholarship, que é uma bolsa que foi lançada recentemente. Então, aqui a gente tem um overview sobre essa bolsa, e o processo de aplicação funciona assim. Primeiro, você precisa de você aplicar para a universidade, independente da bolsa. Você vai juntar todos aqueles documentos que eu falei, você vai fazer a sua submissão no Estúdio Link, no Osiris, e vai receber uma... você vai submeter a sua aplicação. Assim que você receber, que você submeter, você vai aguardar e receber a carta de confirmação da universidade, ou pelo menos um protocolo confirmando que você já se candidatou na universidade. Após, se você tiver esse documento, esse protocolo ou essa carta de aceite, você vai usar para poder aplicar para a bolsa através do site da NUFIC, da NUFIC News do Brasil, porque essa bolsa, ela é feita em parceria com a NUFIC. A NUFIC vai fazer uma triagem, uma pré-seleção, e vai enviar para a universidade a lista dos pré-aprovados. Daí, a partir daí, a universidade vai pegar essa lista e vai decidir dentro daquelas candidaturas quem que é o mais apto a receber a bolsa e vai informar a NUFIC sobre qual que é o anúncio final. Algo muito importante sobre isso. O deadline para essa bolsa é dia 1º de maio. Logo, tecnicamente, você poderia aplicar para a bolsa e para a universidade no primeiro dia, já que a NUFIC só pede o protocolo. No entanto, como a universidade leva tempo para processar a candidatura, eu recomendaria que você não corra o risco de fazer isso só no final. Então, assim, se candidata para a universidade bem antes e já aplica para a bolsa com a sua carta de aceite, porque, nesse caso, os times vão casar melhor. E, como eu falei antes, essa bolsa não pode ser combinada com outras, devido às regras do sistema de imposto da Holanda. Então, como ela já é de 25 mil euros, você não pode combiná-la com outras. Mas eu posso garantir que com 25 mil euros você consegue viver muito bem aqui, ainda por cima, pagar a universidade sem problemas. Então, assim, só revisando alguns requerimentos da NUFIC e da universidade. Então, isso são requerimentos da NUFIC, você pode entrar em contato com eles, isso já é independente da universidade. Você só pode ter cidadania brasileira. Os candidatos que tenham cidadania de um país europeu não podem participar desse programa especificamente. Tem que ter excelente desempenho acadêmico. Tem que ter obtido um grau necessário para estudar no programa que você quer fazer. No caso, você precisa já ter o diploma de bacharelado. Você não pode já estar estudando ou trabalhando na Holanda. E precisa de ter fluência em inglês, obviamente, comprovado através de certificado. E precisa de já estar no processo de admissão ou já ter sido admitido na universidade. No mais, o que eu sempre recomendo é o seguinte, aplique para quantas bolsas você puder e se dedique a isso. Assim, aplicar para uma bolsa requer dedicação, requer tempo, requer paciência. É como se fosse aplicar para um trabalho. Então, assim, você viu lá as opções, vai no Scholarship Finder, vê o que você pode aplicar e aplicar todas elas. Não tem problema nenhum. Certo, agora que a gente passou por essa parte, vamos falar do que você pode esperar da vida de estudante aqui. Como vai ser o seu processo de chegada em Enschede. É impossível não falar do nosso campus quando a gente fala da vida de estudante. Como eu falei antes, nós somos a única universidade holandesa com que tem um campus full service. Aqui você vai encontrar mais de 50 associações esportivas diferentes e outros clubes. Biblioteca, teatro, arte, música, supermercado, restaurante, cabeleireiro e outras instalações também. Além disso, o campus é um laboratório por si só. Então, assim, vários grupos de pesquisa fazem testes aqui dentro para diversas inovações, como geração de energia, por exemplo. Daqui a pouco eu vou passar um vídeo rapidinho para vocês poderem ver como é o campus e como é que ele é bem bonito. A UT é internacional, logo, o conhecimento que é desenvolvido aqui dentro é para o contexto internacional de trabalho. No ano passado, a universidade ficou no segundo lugar no ranking de universidades holandesas com a maior proporção de estudantes internacionais. Hoje, a gente conta mais ou menos com 25% dos estudantes sendo internacionais, mas o objetivo é chegar a 40% dentro dos próximos anos. E falando de internacionalização, uma maneira de ir além do currículo acadêmico e estar preparado para esse cidadão global, que a universidade quer preparar, é participando em uma das 100 diferentes associações estudantis que existem aqui dentro do campus. Então, a gente leva isso muito a sério. O corpo estudantil dentro da universidade leva muito a sério o student activism, que é o que a gente tem. Então, existem mais de 100 opções para você. Essas associações são sobre diferentes assuntos, por exemplo, reacionadas a programas específicos, ao seu curso específico, prática esportiva, arte, cultura, religião, negócios, vida social e outros. E uma coisa muito importante é que esse engajamento, enquanto estudante em atividades extracurriculares, que é o caso das associações, é muito bem visto pelas empresas aqui. Então, se você tiver essa intenção de ficar aqui também, eu recomendo que você se engaje também em coisas extras durante os seus estudos. Existe também, óbvio, as associações internacionais, que são especificamente sobre uma cultura, sobre um país, sobre uma região. E essa adesão, ela é aberta e você também, então, por exemplo, se você, mesmo você sendo brasileiro e você gosta muito da cultura iraniana, você pode se juntar ao IRNUT, mesmo você sendo brasileiro, não tem problema nenhum. E, para os brasileiros, aqui a gente tem uma associação chamada LAVOZ, que ela é para os estudantes latino-americanos, estudando na universidade. Eu mesma fiz parte do borde dessa associação por dois anos e posso dizer que foi uma das melhores experiências que eu já tive. Então, eu recomendo que você também faça o mesmo ou, enfim, se engaje em uma outra associação também. Por exemplo, a universidade, ela vai te desafiar. Então, assim, além dessas associações, os estudantes também podem se envolver com grupos multidisciplinares que cumprem desafios mundo afora. Então, assim, alguns exemplos que a gente tem são o Roboteam, Solar Team, Green Team e Solar Boat Team. Esse que vocês estão vendo na foto é o Solar Team. Então, basicamente, eles participam de alguns desafios pelo mundo, mostrando o que eles construíram ao longo do ano. Então, nessa foto vocês vão ver o carro, que é um carro solar construído pelo Solar Team. Essa equipe, ela participa todo ano de um desafio na Austrália, aliás, a cada dois anos, de um desafio na Austrália, que é uma corrida de carros que são movidos à pena energia solar. Então, a gente sempre fica muito bem colocado. Enfim, também é uma opção para você ir um pouco além das fronteiras do seu estudo. Eu imagino que muitos de vocês têm algumas dúvidas quanto possibilidade de trabalhar durante os estudos. Os estudantes não europeus na Holanda, eles podem trabalhar no máximo 16 horas semanais ou três meses durante, três meses inteiros durante o verão. Isso é por lei na Holanda. No entanto, o que que eu sempre, eu gosto de ser muito honesta com os estudantes que consideram vir para cá. Embora seja possível, eu não recomendaria você vir para cá tendo isso como fator limitante. Por exemplo, ah, não, só posso ir para a Holanda, só vou conseguir me manter lá se eu tiver esse emprego de 16 horas semanais. Porque isso é uma coisa que pode acontecer ou não, porque as opções, obviamente, são limitadas. Então, assim, se acontecer, ótimo. Enquanto eu era estudante, eu consegui trabalhar também, eu consegui ter um emprego de 10 horas semanais. Mas se não acontecer, a gente não quer também que o estudante fique frustrado, ou preocupado, porque precisa de pagar o aluguel, porque precisa de cobrir os custos. Enquanto, na verdade, a sua preocupação aqui, enquanto estudante, deveria ser estudar. Então, assim, é possível, existem possibilidades, mas não venha para cá contando extremamente com isso, assim. Tenha um plano B, ou use isso como um plano B. Então, assim, para vocês terem uma ideia, vocês podem, quem é estudante brasileiro, no caso, vai precisar de um work permit. Então, assim, a empresa vai precisar de aplicar no governo para você poder trabalhar. E existem deduções, obviamente, porque a partir do momento que você começa a trabalhar e começa a ter uma renda, você passa a pagar imposto também. Uma outra coisa muito legal de falar sobre trabalho na Holanda, para depois que você se forma, é que aqui você pode obter o ZUKIAR, que é um visto de trabalho de um ano, especialmente para quem concluiu os estudos aqui e quer buscar colocação na área de estudo. Então, por exemplo, você terminou os seus estudos e resolveu o que quer ficar na Holanda para também trabalhar. Você pode aplicar para esse visto e esse visto, ele já é, tecnicamente, um visto de trabalho, mas ele, ele, a função dele é te ajudar a procurar emprego na tua área. Então, assim, você, de repente, você começa a trabalhar numa empresa já na tua área com esse visto, você passa a não ter todas as barreiras mais, é, é, legais mais para trabalhar. E assim que você terminar esse primeiro ano, a empresa, se ela gostar de você, enfim, se tudo der certo, ela pode te dar depois o visto de trabalho que seja conectado ao seu contato de trabalho. Basicamente, é assim que funciona. Falando mais sobre acomodação, você vai ter algumas opções. Dependendo da disponibilidade, você pode tanto viver dentro do campus, quanto no centro de Enscada, que está mais ou menos 15 minutos daqui. O mesmo vale se você resolver, preferir morar na cidade vizinha, que se chama Rengel. Então, assim, a universidade, ela está bem no meio entre Rengel e Enscada. Então, 15 minutinhos de cada uma das duas, então, é, você tem, você tem algumas opções nas duas cidades. Uma vez que você for admitido na universidade, o International Office vai te ajudar com as coisas práticas da sua vinda para cá. Então, isso vai incluir ajuda em conseguir acomodação, visto, seguro de saúde e até abrir conta no banco daqui, por exemplo. Uma vez que você já esteja aqui, esse mesmo International Office vai te orientar sobre a possibilidade de fazer aulas de holandês, ter suporte pessoal, acadêmico e aconselhamento de carreira. Mas, como eu não sou estudante mais, eu convidei uma estudante brasileira para poder falar sobre a experiência dela aqui. Enquanto ela vem aqui para frente do estúdio, eu vou passar um vídeo bem curtinho sobre promoção do campus para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Beatriz. Eu sou estudante de mestrado aqui na University of Atlanta em Civil Engineering Management e estou aqui desde agosto do ano passado. Bom, eu me graduei em Engenharia Civil no Brasil e depois de trabalhar por alguns anos, eu resolvi dar uma parada na minha vida profissional por lá e vim aqui para ter uma experiência internacional. Eu comecei a procurar universidades no mundo inteiro, mas logo a Universidade de Twente chamou minha atenção. O primeiro contato que eu tive com a Universidade foi na Eduespo, uma feira que a Universidade participa todos os anos. E alguns aspectos me chamaram a atenção em relação à Universidade. Um, claro, que é uma das melhores universidades técnicas da Europa. E, além disso, como você consegue ter, além só de um diploma, você consegue ter uma grande quantidade de atividades extracurriculares, como a Rana já apresentou anteriormente aqui para vocês. E, além disso, a estrutura da Universidade, não só a beleza do campus, mas a quantidade de laboratórios e tudo que é possível você utilizar. Durante meu processo, quando eu resolvi vir para a Universidade, outra coisa que me chamou muita atenção aqui foi o cuidado que a Universidade tem com o aluno e com as pessoas que estão aplicando. O site é muito fácil de você acessar, vocês já devem ter entrado aí para ver. E, além de tudo, é esse canal que você tem de fazer perguntas, tanto por e-mail para a Universidade, que as respostas são muito rápidas, e também pelo Facebook, que me ajudou muito, que hoje sou eu que estou lá. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem lá que eu vou ter o maior prazer de ajudar, porque eu fui muito ajudada no meu processo até chegar aqui também. Bom, e quando eu cheguei aqui, depois de um longo processo de aplicar, separar documento, fazer testes de inglês, quando eu cheguei aqui, todas as expectativas que eu tinha e a impressão que eu tinha antes, elas foram mais do que superadas. A estrutura da Universidade é uma coisa que eu não me canso de ver, eu fico impressionada até hoje, porque, além de ela ter essa estrutura, ela é muito acessível. Então, se você precisar para fazer um projeto do seu curso, ou até mesmo, se por acaso você tiver curiosidade, você tem acesso a tudo isso. A universidade é muito aberta, tanto os professores, coordenadores, não existe uma hierarquia. Então, todas as pessoas estão abertas a você conversar, seja o seu professor, seja o coordenador do seu curso. E isso vai até um pouco além, assim. A universidade, ela tem toda uma estrutura para acolher o aluno. Tem Study Advisor, que é uma pessoa do seu ramo, que vai te dar um guia se você tiver perdido, não souber o que fazer. Tem psicólogo, você pode conversar com o seu próprio coordenador, e até se você tiver outros problemas pessoais, existe toda uma estrutura que a universidade tem, e eu acho isso muito legal. Porque quando você sai do seu país e vai enfrentar tudo novo, pode ser um pouco assustador, mas aqui na universidade é uma coisa que eles têm muito cuidado com isso, e foi uma coisa também que me impressionou. Além disso, é a oportunidade de você ter a sua vida aberta para o mundo, né? Quando você chega aqui, você conhece gente não só holandês, mas de muitas nacionalidades. Então, você faz amizade, você faz networking, e isso tudo é muito promovido pela universidade também. Tanto em workshops que você tem, as associações estudantes de cada curso, eles têm quase que semanalmente palestras de empresas. Além disso, tem muitos eventos sociais, como a Hannah falou, por exemplo, para latino-americano, tem a La Voz, que está tendo sempre evento, como nessa foto aqui a gente pode ver. A maioria dessas pessoas na foto são brasileiros, ou latinos. Então, você consegue ter uma família e amigos aqui, mesmo estando longe dos seus no Brasil, o que é muito legal. Além disso, a vida de estudante aqui, ela nunca vai ser monótona, porque você sempre pode estar fazendo muitas coisas. Tem as associações esportivas, que você pode se associar, culturais, enfim. E na cidade mesmo, até fora da própria universidade, apesar de as cidades de Enschede e Hengelow serem pequenas, comparadas principalmente às capitais do Brasil, sempre tem coisa acontecendo. Então, assim, eu acho que a oportunidade de vir para cá não é só vir fazer um curso que você gosta, mas é uma oportunidade muito engrandecedora você sair do Brasil para vir para cá na Twente. Assim, foi, acho que a melhor coisa que eu fiz. E, obviamente, existem também alguns choques culturais, digamos assim, não só culturais, mas também do clima. O clima aqui é muito diferente com o do Brasil, mas eu posso dizer que é uma coisa que você se acostuma, apesar de eu ser do Nordeste, lá não faz frio nunca, mas você se acostuma com pouco e você vai se acostumando e tendo aplicativos que lhe ajudam para saber quando que vai chover, quando é que vai nevar, e isso ajuda um pouco a sua vida. E, além de tudo, é um estilo de vida também aqui saudável, porque a sua bicicleta vai ser a sua melhor amiga, com certeza. Você vai, se você no Brasil não tiver tanta familiaridade com a bicicleta, eu te garanto que aqui ela vai ser sua melhor amiga, porque isso aconteceu comigo também. Eu sei que sair do Brasil para vir para cá pode ser um pouco assustador, quando você está vindo e você não sabe o que vai acontecer, mas a universidade, ela pensa nisso também. Existe uma semana chamada Kikim, que é uma semana introdutória, com diversos eventos para você começar a conhecer os seus colegas, do seu e de outros cursos, você conhece a estrutura da universidade, e, além de tudo, a universidade te guia para todas as formalidades que você vai ter que arranjar quando você chega aqui. Saúde, conta no banco, registro na prefeitura, e comprar bicicleta, que é muito importante aqui também. Então, tudo isso acontece dentro do Kikim, além de festa e de diversão, obviamente, que também faz parte da vida de estudante aqui. Tudo isso acontece durante o Kikim. E eu vou mostrar um vídeo para vocês, que dá um overview, para vocês terem uma noção do que acontece durante o Kikim. 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 eu faço parte e que é muito legal. É uma forma de você conhecer a universidade sem sair de casa, então você pode fazer um tour virtual através de um mapa virtual do campus, pode assistir a conteúdo exclusivo como vídeos de 360 graus, você pode conversar com o pessoal das faculdades e também com os estudantes. A gente vai ficar ao vivo disponível das 11 da manhã às 8 da noite na Holanda, o que no Brasil, no horário de Brasília, é de 8 da manhã às 5 da tarde, então você pode entrar em qualquer momento e participar a hora que você quiser, então é só se registrar nesse endereço, u2entr.nl barra OOD, de Online Open Day, e participar no dia 28 com a gente. Uma outra forma de vocês também manter contato com a gente é através da nossa página no Facebook, que é especialmente dedicada para estudantes brasileiros. Então lá você vai poder conversar com a Beatriz, que acabou de conversar com vocês também, e ela vai responder vocês no chat, qualquer dúvida que você tenha sobre o processo de admissão, sobre a experiência, enfim, qualquer dúvida que você tenha a respeito da universidade. E por último, e não menos importante, nós temos aqui alguns links que podem ser úteis para vocês. Então, por exemplo, o nosso e-mail central para dúvidas sobre admissão, programas e outros, é o study at u2entr.nl. Você pode enviar um e-mail sempre que você quiser, a gente tem um time grande de estudantes que está sempre mais do que feliz para responder as suas perguntas. Também temos aqui os endereços para você ver os programas de mestrado, como você vai se poder aplicar para os programas de mestrado, como que funciona direitinho, passo a passo, e também mais informações sobre PHD e doutorado e pós-doc na universidade. Chegamos ao final desse webinar, foi um prazer falar um pouco com vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido tirar a maior parte das dúvidas, espero que você esteja um pouco mais informado sobre a universidade, mas como eu disse, caso não, mantenha contato, a gente está aqui disponível para poder falar com vocês sempre que precisar. Muito obrigada e tchau, tchau!